Bem-vindos à nona aula da Oficina de Balé Clássico. A gente vai aprender agora um passo chamado Piquet. Piquet pode ser feito tanto na barra quanto no centro. Ele é até mais usado no centro, só que a gente vai aprender primeiro na barra para conseguir entender tudo como é que funciona e a postura. E depois poder executar no centro. O primeiro que a gente vai aprender se chama Piquet à na vã. A na vã quer dizer para frente. Então, é um passo que vai para frente, ele se locomove para frente. Então, diferente de de vã, que só fica no lugar, mas direção é para frente, o à na vã, a gente muda de lugar para frente. Então, o Piquet, a gente vai iniciar na terceira ou quinta posição. Uma perna vai para plié e a outra tendi. Agora, a gente vai levar todo o peso para a perna que está no tendi, à frente. Esse é um Piquet à na vã. Temos que tomar muito cuidado que a perna da frente não esteja dobrada. Porque isso pode ser muito perigoso para quem for fazer com sapatilha de ponta. É necessário que esteja com o joelho bem esticado e que com a outra perna, a gente faça uma força contrária do chão para que consiga ir para frente. Esse é o Piquet à na vã. Depois disso, a gente vai fazer o Piquet à na rier, que é para trás. Um movimento reverso. Então, a gente vai fazer tendi, derriere. E agora, essa perna vai me dar força para ir para trás. Subiu e já desceu. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que o Piquet indo para frente, só que eu não vou fechar em quinta ou terceira posição. Eu vou deixar a perna atrás em arabesque. Aqui e ficou em arabesque. Não precisa ser alta. Pode ser mais baixinho, só para a gente aprender. E depois eu vou fazer plié, subiu, plié, subiu e finalizou. Essa é a primeira parte do passo. Daí, a gente vai fazer na música. Um lado e o outro, só isso. E depois, a gente vai fazer de frente à barra, outros tipos de Piquet. Então, vamos começar com essa parte na música. Tande à frente, subiu e desceu. Tande atrás, junta, desceu. Tande à frente e perna atrás, plié, subiu, plié, subiu, finalizou. Agora, vamos fazer a mesma coisa. A mesma sequência. A única diferença é que ao invés de a gente fazer arabesque, vamos fazer atitide. O atitide é um pouco dobrado. Não podemos deixar para fora. Continua sendo bem atrás de você mesma. E também não podemos deixar muito dobrado. Porque fica feio, fica sem linha. Então, do arabesque, só dobra um pouquinho. Vamos fazer a mesma sequência. Piquet à navã, um subiu e plié, a narrié, um subiu, desceu. Piquet à titide, plié subiu, plié subiu e fechou. Piquet à navã, um subiu e plié 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 subiu e Agora, a gente vai aprender o piquet devant, que é o da frente. Então, a gente sai a perna da frente ao lado e a gente empurra com a que está no plié para cá. E desceu. O nome é da frente porque a perna que começa está na frente e ela termina na frente. O derrière é ao inverso. Então, a gente começa com a perna que está atrás e essa vai me levar para lá. Mas a que eu comecei continua atrás. E finalizou. Agora, a gente vai fazer o desci. Desci quer dizer que ele muda da perna que está atrás, vai vir para frente. Então, a gente começa com a que está na frente, mas essa que estava atrás, fecha na frente. E o último que a gente vai aprender é o dessu, que é ao inverso. Então, a gente faz... Começa com a que está atrás e a que estava na frente, vem para trás. E a gente finaliza. Então, o devã começa e termina na frente. O derrié começa e termina atrás. O desci é só lembrar. I é antes do U. Então, o desci vai para frente e o dessu vai para trás. Se lembrar a ordem do alfabeto, ajuda. O desci vai para frente e agora o dessu vai para trás. Lembrando sempre que é igualzinho o que a gente fez no anavã, anahrié, no arabesque e no atitide. Sempre a perna que está esticada ao lado não pode dobrar em momento nenhum. Dali, eu vou direto para a meia ponta e plie. Então, a sequência vai ser essa. Piquê, devã, fechou. Pli, quê, perrié e plié. Agora, piquê, desci, fechou. E piquê, dessu, plié e finalizou. Piquê, devã, sai da frente, termina a frente, plié e derrié, sai de trás, termina atrás. Desci, sai da frente, o de trás vem para frente e agora sai de trás, o da frente vem para trás, dessu. Finalizou. Muito obrigada por mais uma aula. Espero que tenham gostado de aprender o piquê. Mas sempre lembre-se que é bom repetir várias vezes, até assistir a mesma aula várias vezes, para que você entenda bem e decore todos os passos. Te vejo na próxima aula.